O motorista de aplicativo foi preso, acusado de abusar sexualmente de uma passageira, tá? A vítima, 36 anos, já tinha contratado os serviços do rapaz e o Rafael Martins. Na época o rapaz falou assim, anota meu telefone, que se você precisar de alguma outra corrida, eu faço um preço especial pra você, tá bom? Ela falou, tá bom, anotou. A moça precisava viajar para Minas Gerais. Falou o seguinte, aí eu vou ligar pro Rafael. Ô Rafael, você faz a corrida? Faço. Preço especial? Faço. Então passa em casa. Chegou lá, jantou na casa da moça. Os dois saíram pra viagem no meio do caminho. O motorista entrou numa estrada rural, na cidade de Santa Isabel, cometeu o crime. A passageira foi violentada, agredida. Antes de fugir, Rafael ainda passou R$ 1.700 no cartão dela pra poder pagar a corrida. É, reportagem depois, hein? Vinícius Costa ao vivo falando essa história pra você. Motorista profissional que atende por meio de aplicativos. Era assim que se apresentava Rafael Martins, de 36 anos, quando assumia o volante do carro dele. Aos passageiros demonstrava a gentileza. Já as mulheres se oferecia para serviços extras, se necessário, com preços mais atrativos. Durante uma corrida dentro da cidade de São Paulo, uma das passageiras comentou sobre a necessidade de realizar uma viagem pra fora do estado de São Paulo. O motorista foi rápido, deixou o número de celular e apresentou uma oferta com valor reduzido, bem abaixo do que ela pagaria caso utilizasse o aplicativo. Data combinada, valor acertado e na hora correta, o motorista apareceu na casa da passageira. Ela ainda ofereceu um lanche. Os dois comeram juntos antes do embarque. Pouco depois, pegaram a estrada. O destino era Minas Gerais. Mas, já no início da viagem, Rafael fugiu da rota. Entrou com o carro em uma pequena estrada vicinal, de terra. E isso aconteceu por volta das duas horas da manhã. Segundo a polícia, o motorista abusou e agrediu a passageira, uma mulher de 36 anos. Com a máquina, que estava sempre a bordo, usou o cartão da vítima e fez uma cobrança de R$ 1.700. Em seguida, fugiu. Os investigadores contaram com a ajuda da vítima para esclarecer esse crime. No depoimento dela, riqueza de detalhes sobre o local onde tudo aconteceu. Informações detalhadas sobre a forma como o motorista se comportava e como agia. Até que a polícia identificou Rafael. Mais do que isso, o local onde ele costumava circular para pegar passageiros. Foram dois dias de monitoramento até que ele foi preso. Neste momento, ele não reagiu e sequer esboçou preocupação. Relatou aos policiais que fizeram a prisão que acreditava se tratar de uma dívida. Uma parcela em atraso do carro que usa para trabalhar. O motorista foi preso pela polícia de Santa Isabel e levado para Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi reconhecido pela vítima e a polícia identificou o histórico criminal de Rafael. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de outras quatro mulheres. E o início dos crimes foi em 2017. Vinícius Costa ao vivo com a gente para falar dessa história. Além desta vítima, tem outras quatro. Ele estava em liberdade, vivendo tranquilo, como se nada tivesse acontecido no passado, Vinícius. Boa tarde para você. Oi, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Cidade. Essa prisão foi de extrema importância feita aqui na região de Santa Isabel. Porque a partir da identificação do Rafael, foi possível a polícia de São Paulo reconhecer um homem que já estava sendo procurado há muito tempo, aproximadamente três anos. Porque além desse caso que a gente relatou aqui na região de Santa Isabel, na beira da Via Dutra, outras quatro vítimas foram atacadas. E a polícia atribui todos esses casos ao envolvimento de Rafael. Só para se ter uma ideia do que tem acontecido nesses últimos tempos, os últimos quatro dessas vítimas foram atacadas em um período de 33 dias. Mais ou menos entre o dia 19 de julho e 22 de agosto este mês. O caso mais antigo é de 2017. E entre todas essas vítimas, presta atenção, Bruno, há duas menores, duas passageiras. Uma jovem de 16 anos e uma jovem de 17. Nesse caso mais antigo, que é de 2017, que a gente relatou agora, envolve uma mulher de 36 anos. Apenas esse foi fora do padrão motorista de aplicativo que ele utilizava-se nesses últimos tempos. Nesse caso de 2017, foi uma mulher que o conheceu por meio de redes sociais. Os dois começaram um bate-papo virtual, em seguida um relacionamento virtual, até que ele combinou com essa mulher de que fosse possível um encontro presencial. Quando os dois se encontraram na região de Santo André, onde ele morava antes de ser detido, ele sugeriu que a mulher fosse até a casa dele. Quando estavam no transporte público dentro do ônibus, olha só o que ele disse para a mulher. A versão dela foi contada na delegacia. Ele teria sugerido uma ideia de manter relações sexuais em público e, se possível, dentro do transporte. Claro, a mulher, no mesmo instante, achou aquilo muito estranho, mas não teve escapatória. Acabou sendo levada para a casa dele e só conseguiu voltar para casa ou sair dessa residência no dia seguinte. Três dias depois, primeiro ela procurou um médico, apoio psicológico. Imagina a situação dessa mulher de 36 anos. Só depois de três dias ela procurou a polícia e esse, por enquanto, é o caso mais antigo. Só que os investigadores acreditam que há muitos outros casos que podem não ter sido atribuídos até agora a Rafael. Por isso, a recomendação da polícia, o pedido da polícia é de que as mulheres que reconheçam este rapaz, Rafael Martins, de 26 anos, só fazendo aqui uma correção, ele não tem 36. Ele tem 26 anos. Então, as mulheres que o reconhecerem como motorista de aplicativo ou seja qual for a profissão que ele se apresentou, que procurem a polícia para relatar o histórico delas, Bruno. Exatamente, viu, Vinícius Costa, grande repórter, não canso de elogiar o Vinícius, sou fã, adoro o Vinícius contando a história e aqui, reforçando para você, mulher, se você foi vítima, procure a polícia e ajude a polícia a mantê-lo na cadeia. Grande Vinícius Costa acompanhando essa história de perto, um caso lamentável, inacreditável, que desde 2017, esse homem estava por aí, rodando e atacando mulheres, como atacou agora nesse último caso. Então, está a imagem dele, está a foto para você, telespectador aqui da Record TV, tá bom? Você que me acompanha por todo o país. Se você foi vítima, espero que não, procure a polícia, tá? Procure a polícia.